Aqui tem os bezerrinhos que já saiu tudo apavorado. Tem um... O que é aquilo? É um burrinho? Tem um cavalozinho. É um cavalo? Ali tem outros cavalinhos. Pode tentar montar. Olha os dois porcos. Olha os porquinhos. Aqui tá o Gleison. E aqui tá Marco Tully e Janta. Olha pra cá. Como que eu entro? Ah, você quer entrar lá? Não, eu vou passar para o seu pai procurou. Ih, salto o corrente. Salto tudo correndo, ó. Tadinho dos bezerrinhos. Manda nos porcos. Cadê o cavalo que seu pai comprou? Ih, é. Cadê o cavalo que o papai comprou? Oi. Quer entrar lá? Então vem. Aqui. Aqui.